Marcelo Vitório Gutierrez É... piscicultor Trabalho na atividade de turismo Ecoturismo Meu pai adquiriu uma propriedade aqui Na região de Campos Novos, de Cunha Onde nós viemos para montar uma criação de truta Uma truticultura Onde trabalhamos por mais ou menos 11 ou 12 anos Aí onde viemos a ter problema com o Ibama Por estar dentro do parque E tivemos que desativar Em contrapartida recebemos a autorização De explorar o ecoturismo O ecoturismo começou em 2000 Em 2000 nós começamos com a atividade de ecoturismo É onde estamos até hoje Isso, aí nós estamos montando uma equipe daqui da região Sempre desde o início trabalhando com o pessoal só local Capacitando, especializando Até mesmo o nosso site foi montado pela nossa equipe daqui E até hoje só utilizamos mão de obra do local O nosso trabalho com as crianças surgiu de um trabalho que a gente vinha tentando reeducar os nativos Mais adultos, mais velhos Contra o extativismo Contra o corte ilegal de madeira Palmito E a caça Mas é uma atividade É uma cultura que eles já vinham adquirindo dos próprios avós Dos pais E estava sendo muito difícil Perdemos mais de 10 anos Com esse trabalho Foi onde surgiu a ideia de a gente montar uma escolinha Em vez de reeducar os nativos Vamos educar os futuros frequentadores do parque Onde tivemos um resultado bem melhor Pois as crianças, chamando a atenção dos pais Teve um resultado melhor do que o meu Essa trilha que nós fazemos Uma das opções da trilha do ouro Que nós exploramos Ela é praticamente como era antigamente No século XVI para o XVII Porque ela não acompanhou a evolução Do ciclo do café e o ciclo da banana Ela se limitou apenas no caminho do ouro Então, onde ela permaneceu esquecida, intacta Então, oito horas de viagem que nós temos De uma base a outra É debaixo da mata É quase que você não vê a cor do céu Para mim foi fácil a adaptação para cá Porque eu sempre gostei muito da praia, do litoral Eu gostava de surfar, pegar onda Sempre em contato com a natureza Onde eu comecei a ter contato com as cachoeiras e com a mata Aí eu não me encaixava mais em São Paulo Eu decidi, numa vez que eu vim para cá Só para visitar, para vir, eu não voltei mais Eu fiquei, decidi, pedi para que o meu irmão avisasse minha mãe, meu pai Que eu ia ficar por aqui e ia tocar Que, na verdade, esse era um projeto da minha família Onde eles rapidamente... Não é que desistiram Desanimaram pela dificuldade da região Pelo difícil acesso Mas foi onde me encantou Onde eu gostei mais ainda E onde eu quis ter como opção de vida Não sei, é de água Ele planta de duas Se acaso morrer uma É difícil acontecer Aí fica, mas geralmente não É difícil Esse é o cacho do palmito do jussara Então, mas a frutinha do jussara não tem, né? Oi! Dos dois lados Tudo que o senhor vê aqui está cheio de jussara Tudo, é só olhar Só que foi onde está plantado agora Plantadinho, tá vendo? Eu não conto direito Mas eu plantei Eu já tinha plantado Agora foi uns dois mil pés Agora Quando eu descer por aqui Vamos passar na outra mata Lá, o senhor vai ver isso aqui Que beleza a mata Vocês estão... É? Mas eu já comprei dois sacos Comprei o saco, acertei tudo Comprei o saco Vou fazer isso aqui Não vai ver o saco Não vai ver o saco Não vai ver o saco Sim, sim Embaixo tem o saco Lá, por exemplo Mas é pra mim Quando está lá Não parece Não vai ver o saco Tá bom Se inscreva no canal.